O diabo é top. Pelo menos essa é a premissa que diz que traz aí a série Lucifer. Esse vídeo também pode ser chamado de Como Se Apaixonar Pelo Diabo em Três Temporadas. O quê? Eu sou Fernanda Rodrigues. Eu sou Gabriel Bontempo. E esse é o Nerdista. Eu adoro esse jogal, velho. Como Se Apaixonar Pelo Diabo? Meu Deus. Tom Ellis faz brilhantemente o personagem de Lucifer na série de mesmo nome, que tá na sua terceira temporada, começou a ser exibida em 2016 pela Fox. E é um cara incrível. Não tenho o que dizer, sotaque britônico, boa vida. Meu Deus, ele é maravilhoso. Calma, antes que você se exalte um pouco, né? Vamos explicar um pouco melhor que série é essa. Lucifer. Lucifer. Não, quem é Lucifer, acho que todo mundo sabe quem é Lucifer. O Lucifer das séries, a série Lucifer, ela é uma série criada pelaquele selo da Vertigo, que é a segunda linha ali da DC, que inclusive já foi citada uma outra história dessa mesma produtora, dessa mesma editora, que é Preacher, que você pode conferir no link aqui em cima. É baseada nos personagens de The Sandman, que é do Neil Gaiman, que depois ela virou um spin-off de nome Lucifer, que aí foi escrita por um outro autor, mas que conta a história do Lucifer, que é nada menos do que o anjo caído, que ele cansa de ficar no inferno. Sim. Ah, tô muito tempo aqui, fico aqui só batendo a chibata nos outros, eu vou embora, vou pra terra. E ele vai pra terra viver o que de melhor o ser humano faz, que é festa, balada, bebida e boemia, e vai curtir a vida. Putaria, putaria. Yeah, baby! Curtir as férias, né? É, acho que a premissa, eu acho interessante de Lucifer por isso, porque todo mundo fala que, ah, quando o Lucifer vier pra terra, ele vai escravizar todo mundo e tal, mas não, o cara só quer aproveitar, tomar os goró dele ali, tocar o pianinho dele, que por sinal ele toca muito bem, canta muito bem, a gente não sabe se é um dublê, né, mas que é bem interessante essas cenas musicais dele. E eles usam muito a música, né? Tem episódios que são todos baseados em músicas, é muito interessante esse jogo que eles fazem. E é baseado em música, mas não chega a ser um musical, tá? Isso, é só assim, o tema de todo episódio está relacionado a alguma música, assim, é... E acho que o grande plot twist que a gente tem nessa série, assim, ou pelo menos na história tradicional de Lucifer, que a gente aprende com os nossos avós, é que ele tem um poder aqui na Terra, que é o poder de obrigar as pessoas, digamos assim, a falar a verdade. Então, na hora que ele... Seu verdadeiro desejo. Exatamente. Então ele pergunta, ah, Fernanda, qual que é o seu desejo? E ela não consegue mentir sobre qual que é o desejo dela. E o massa é que aí ele começa a usar esse artifício e começa a ajudar a polícia nas investigações de assassinatos e etc. Isso é muito interessante. E nisso ele tem a parceira dele, né, e ele acaba se apaixonando por ela. Lógico que tem que ter uma história de amor. Mas ele resiste muito tempo a entender que ele está apaixonado. Sim. Porque ele não está acostumado a viver isso. E tem também a figura da Linda, que é a psicóloga, que é maravilhosa. Muito interessante. Que ela faz esse contraponto. Ela é essa humana que, tipo, cuida dele. Ela trata dos problemas existenciais dele. Porque ele mostra que ele é muito mais humano do que ele imaginava. É, não dizem que os seres humanos são imagem e semelhança de Deus e dos anjos e tudo mais. Então nada mais justo do que os próprios anjos terem problemas existenciais igual nós temos. E a gente tem o Amenediel também, que é o irmão dele. Que aí sim, é um anjo que veio dos céus pra levar o Lúcifer de volta, pra convencer ele de volta. E tem a Maisie, que é uma dos demônios, que era o braço direito dele, que veio pra Terra junto com ele. Que também faz um contraponto muito interessante na série. Uma coisa que eu acho bem interessante também na série, é porque em momento algum, ele esconde que ele é o diabo. Ele fala pra todo mundo que ele é o diabo e as pessoas não acreditam nele. E isso é bacana porque tem aquele selo crítica social foda, que é que todo mundo fala que assim, pô, quando Jesus voltar novamente, ninguém vai acreditar que ele está entre nós, entendeu? Da mesma forma é o diabo. O cara tá lá em carne e osso e fogo, entendeu? E ninguém acredita que ele realmente é o diabo, sabe? Isso é muito bizarro. E é muito interessante porque ele constrói a fama dele, ele constrói a riqueza dele, só devendo favor pelas pessoas. Então ele ajuda as pessoas e em troca disso ele consegue construir ali sua carreira. Mas meio que ele não tem muito filtro. Então ele não tem muito filtro de bem e mal. Ele simplesmente segue o instinto dele e vai fazendo as coisas. Uma visão que eu acho muito interessante, que faz a gente pensar um pouco, é que o Lúcifer ali, ele não fala em momento nenhum que Lúcifer pratica o mal. O tempo inteiro é frisado que ele pune o mal. E isso que faz você ter ainda mais empatia com o personagem. Porque você percebe que no universo ali, né, Deus designou a ele um objetivo que é punir o mal e o que ele faz é punir o mal. Quem faz o mal são os seres humanos. E isso é uma crítica muito interessante que a série mostra ao longo dela. E ele sempre fala que aquilo ali é o trabalho dele, né? Então aquilo ali é o trabalho dele, a missão dele. Então ele faz aquilo ali porque realmente é um trabalho. É o exercício que ele faz ali todos os dias, todas as noites e tudo mais. É uma série que ela tem uma... A gente tava já discutindo aqui anteriormente, que ela tem uma barriga um pouquinho complicada ali na primeira temporada. E que ela acaba se tornando uma série onde fica só resolvendo crime, resolvendo crime. Mas quando ela engata um pouco na história de Lúcifer, na história do céu e terra e anjo caído e tudo mais, fica bastante interessante, né? Ele tem esse contraponto que ele acaba virando um detetive civil, né, na polícia. E aí essa barriga é criada, assim, eles tentam construir muito o personagem junto com a parceira dele. E isso acaba criando essa barriga. Mas depois tem um plot no fim da primeira temporada muito interessante. Na segunda temporada, quando... Spoiler... Quando a mãe dele entra também na série, dá um outro nível, assim. Acaba que a parte de crime fica em segundo plano e a história mesmo dele com Deus e com o irmão dele. E toda essa briga de família fica muito mais interessante e evidente. Enfim, é uma série muito interessante de ser assistida. Você consegue encontrar ela na Fox? Ela passa na Fox, mas ela também tem a Netflix, a primeira temporada. Sim, é verdade. Tá agora na metade da terceira temporada. E também se você digitar no Google aquela pesquisinha marota ali, torrent e tudo mais, você consegue achar, obviamente, né? Vale muito a pena. Quem ainda não assistiu, é uma série divertida, uma série pra você assistir, pra não ter que pensar muito, pra não ter que sofrer muito. E pra quem é envolvido com religião e tudo mais, desapega desses pensamentos todos e curte a série, porque ela é uma série muito, muito, muito interessante. E Lucifer é tão bom, mas tão bom que esgotou aqui no Mandrake. É verdade. Mas apesar de não ter Lucifer, tem vários outros quadrinhos que você pode curtir na Mandrake, que fica em frente ao Parque Vaca Brava. Se você não for de Goiânia, você pode acessar o link da loja virtual deles, que tá aparecendo aqui na descrição. Se você já assistiu Lucifer, conta pra gente aqui o que você achou. Se você não assistiu, vai lá, corre, assiste e depois conta pra gente as suas impressões sobre a série. Não esqueça de assistir os outros vídeos do canal, de curtir aí o nosso canal, participar da nossa página, do nosso grupo no Facebook. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.